Música Após ampla divulgação das fotografias dos dois suspeitos de espancar jovem e filmar agressões, eles resolveram se entregar à polícia na tarde de ontem. Um deles, namorado da vítima, confessou o espancamento. O outro é acusado de filmar toda a insanidade. O vídeo foi parar na internet e chocou a população. Veja o que aconteceu. Agora, o Soliveira é dos melhores repórteres do norte. Roda as imagens. Sildemar da Silva Gama, conhecido como Limão, decidiu se entregar à polícia na tarde dessa quinta-feira. Na delegacia, disse que bateu na mulher com um terçado para servir de exemplo a outras mulheres que traem o marido. As outras mulheres veem e não traem mais. Depois, disse que estava arrependido e que a violência foi resultado do consumo alto de drogas. Bati porque eu estava drogado e bebo e eu não tenho mais nada do que falar. Estou arrependido do coração. Se eu voltasse atrás, não fazia mais. Você vai atrás e vai fazer de novo? Não faço mais não. Quem também se entregou foi Emerson Ferreira de Araújo. Ele é a pessoa que filma com celular, enquanto Sildemar espanca a mulher, que se torce de dor e desesperadamente pede para ele parar. No áudio, nota-se que Emerson incentiva o agressor. Na delegacia, disse que nem sabia filmar e só fez o vídeo porque estava com medo de Sildemar. Eu só filmei porque ele me pediu para filmar, entendeu? Ele pode falar que não deu nada, ele sabe daquela história, que eu não fiz nada. E você topou por quê? Eu não toquei não, eu não topei não. Eu queria sair de lá, mas ele estava transtornado, entendeu, na porta. As agressões da mulher aconteceram entre os dias 10 e 13 desse mês. De acordo com a delegada Juliana de Ângeles, ela passou três dias sofrendo agressões e ameaças de todos os tipos. A delegada que acompanha o caso vai denunciar os dois por lesão corporal, ameaça e cárcere privado. Somando as penas, cada um pode pegar até oito anos em regime fechado. Já a mulher que sofreu as agressões está em um local seguro, vigiada pela própria polícia. Ela ainda tem medo que o marido possa voltar e cumprir as ameaças. Agora 11h36, recupera as imagens. Recupera as imagens, Lala. Do que não deve acontecer. As mulheres, elas não nasceram para serem surradas, espancadas. Elas nasceram para serem amadas. Essa é a grande verdade. Eu sempre digo isso aqui no Gazeta Alerta. Eu sempre digo isso aqui no Gazeta Alerta. E os homens se entregaram à polícia civil. Se entregaram. Porque a polícia já estava na cola deles. Não, não. Não, não. 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 Não.